Boa tarde Divinópolis, você passa a acompanhar a partir de agora pelo canal 13 a TV Câmara, a TV Informativa do Legislativo Divinopolitano. Para a ordem do dia, vários projetos em pauta, seis ao todo, um deles alterando uma resolução de 24 de dezembro de 2008, criando o processo seletivo para contratação de estagiários no serviço público divinopolitano. Hoje tem também para ser discutido e votado o projeto que determina a adequação de provadores de roupas, indumentárias ou similares para portadores de deficiência física e da outras providências, ou seja, cria-se o provador de roupa adaptado para o portador de necessidade especial nas lojas de Divinópolis. Também está na pauta da ordem de hoje o projeto que dispõe sobre o transporte escolar em Divinópolis e que altera as condições para que a pessoa possa ingressar no serviço de transporte escolar. Tem também um atendimento reservado para clientes de agências bancárias e postos de atendimento, um projeto que trata sobre zoneamento de uso e ocupação do solo do município, e também um projeto de lei que trata de alterações no plano de cargo, carreira e salários dos servidores da educação. Você passa a acompanhar a partir de agora, então, a reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Só lembrando que na próxima quarta-feira a Câmara de Vereadores de Divinópolis estará no bairro Jardim Primavera, em Santo Antônio dos Campos, Irmida, onde acontece uma reunião especial comunitária. Eu passo agora, então, os trabalhos aqui para o plenário da Câmara e você em casa acompanha, então, a atuação dos parlamentares divinopolitanos. Hoje, presidindo a mesa, o vereador Anderson Salemi. Boa tarde a todos, senhores vereadores, imprensa, público presente. Nós, em razão de luto oficial no Brasil, em razão de luto oficial no Estado de Minas Gerais, nós vamos abrir a sessão e encerrá-la em razão da morte do ex-vice-presidente da República, José de Alencar, um mineiro ilustre. O país está em comoção e essa Câmara também fará sua homenagem a este político, empresário e grande mineiro. Solicito, quebrando o protocolo, mas comparo o regimental, um minuto de silêncio pelo passamento do ex-vice-presidente José de Alencar, após o qual a reunião fica encerrada. Muito obrigado. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Operador Beto Machado, a reunião, ela encontra-se encerrada. Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria fazer minha manifestação, indignação a respeito da suspensão dessa reunião. Primeiro que eu respeito muito o Zé de Alencar, mas acho uma irresponsabilidade, pois o senhor Zé de Alencar faleceu ontem e nós não tivemos um aviso prévio, nós nos preparamos para esta reunião. Mais uma vez, mostra-se dessa mesa diretora uma má gestão de não informar os senhores vereadores, pois nós nos preparamos, vimos para a reunião, o senhor Zé de Alencar faleceu ontem e ontem. Se era para suspender hoje e não termos os trabalhos hoje, já poderia ter os avisados, pré-avisados, para que a gente não encorra hoje tantas ações importantes hoje que nós poderíamos estar discutindo, mas infelizmente uma atitude arbitrária, no meu entendimento, dessa, mais uma vez, dessa mesa diretora. Muito obrigado. Então, em razão do luto oficial, fica suspensa a reunião ordinária da Câmara desta quinta-feira. Só lembrando que na próxima segunda-feira acontece uma reunião especial aqui na Câmara de Divinópolis para tratar do tratamento de esgoto do município. É uma reunião aberta ao público, na qual a população divinopolitana poderá opinar e trazer também propostas e sugestões a respeito do tratamento de esgoto. Lembrando que na quarta-feira, os vereadores estarão no bairro Jardim Primavera, em Santo Antônio dos Campos Hermida, onde acontece uma reunião especial comunitária. Lembrando também que você pode ficar por dentro da atuação dos vereadores de Divinópolis através do blog da diretoria de comunicação no site camaradiv.mg.gov.br. Lamentamos pelo passamento do ex-vice-presidente José Alencar, que acaba forçando a suspensão dos trabalhos da Câmara, mas você pode continuar acompanhando as reuniões especiais também através da internet no site camaradiv.mg.gov.br. Para vocês, uma boa tarde. Obrigado.